Música Ganhei, ganhei com uma caixa Caralho Meu Deus, hoje que acabei de ganhar a M14 Eu oro pro Júnior com uma caixa Respeita a porra Nossa, mano Caralho Com uma caixa, mané Eu tô muito god nesse MN Vamos continuar, né Vamos continuar, né, rapaziada Caraco Inacreditável, velho Inacreditável, né Mano, não tô acreditando, velho Uma caixa, velho Eita, um milhão de GP Mano Ah, essa conta do Júnior tá muito sortuda, velho Tá muito sortuda, mano Que isso Gravando Caraca, velho Eu tô muito cagão nesse mercado negro Tô muito bode Caraca, velho Que cagada da preula Caraca, velho 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 Caraca, velho